A gente fala agora da programação em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, gente. Na próxima semana é comemorado o dia da Padroeira do Brasil e a paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Três Lagoas já preparou toda uma programação. Eu conversei com o padre Maurício, que deu mais detalhes. Então, hoje inicia a novena da Rainha Padroeira do Brasil. Nós teremos, então, nove dias de oração. Estou aí convocando o pessoal para vir também durante o dia rezar o terço, fazer essa experiência com a Mãe de Deus, né? Nossa Senhora, para nós podemos dizer aquela que traz a pessoa de Jesus, é um grande sinal. Então, hoje nós temos aí o início da nossa novena, que vai até o dia 11, o último dia. Depois, é claro, o dia da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, dia 12, que nós teremos vários horários de missa. Teremos às seis da manhã, às oito, às dez, às quatro da tarde e a missa principal, às dezoito horas, com a grande procissão, como todos os anos. Graças a Deus, a nossa paróquia tem uma grande participação aí no dia 12 de outubro. Também é dia das crianças, né? Agradecendo a Deus pela vida de todas as crianças do nosso Brasil. Qual vai ser o trajeto da procissão? Então, nós geralmente, nós fazemos o trajeto aqui ao redor, né? Nosso quarteirão aqui da paróquia mesmo, na rua 15 de junho, aqui em 934, da igreja, que é ao redor da igreja. Qual vai ser o horário da procissão? O horário da procissão logo após a missa, a missa às dezoito horas, depois segue a procissão. Qual que é o tempo de duração? Olha, mais ou menos uma hora e meia com a missa, tudo junto. E para esse final de semana, vocês também têm um evento? Isso, nós teremos, durante a novena, nós teremos depois o momento de estarmos juntos, nós temos o famoso pastel, né? Então, convidamos você que quer vir participar da novena, pode ficar depois da novena, estar aí comendo conosco um pastelzinho, né? Sentando e conversando com seus amigos. Depois, no dia 8, nós teremos o famoso almoço da padroeira. Então, lá na casa do Criador, né? No Parque da Exposição, nós teremos então o almoço e esse almoço nós teremos também um show de prêmios, né? São vários sorteios aí, esse ano temos prêmios bons aí para os nossos romeiros, podemos dizer, os nossos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Qual o valor do convite? Então, o almoço está R$ 75,00 e você leva também para casa um lindo prato, um prato decorativo de Nossa Senhora. Como que está a participação da comunidade aqui na Igreja de Nossa Senhora Aparecida na Paró? Graças a Deus, a nossa participação tem sido uma participação boa. Nós temos as missas aos domingos, às 7 da manhã, uma missa muito participativa, participada. E temos a Missa das 10, que nós chamamos Missa das Crianças, graças a Deus também muitos casais jovens com crianças que participam ativamente. E a Missa das 19, então sempre nós não fazemos aqui dentro da igreja as missas, nós fazemos no salão, porque o nosso público, graças a Deus, é um público muito grande. E durante a semana? Durante a semana nós temos as celebrações, às 18 horas, e aí o padre vai celebrar as missas nas comunidades. Nós temos seis comunidades além daqui, nós temos lá no Arapuá, na Capela Menino Jesus de Praga, na Capela São Pedro, na Capela São Lourenço. E assim nós vamos trabalhando para que aconteça o Reino de Deus também nos outros bairros da nossa paróquia. E para o dia da procissão, então serão vários dias, porque a gente sabe que muita gente, muitas pessoas participam, não dá para fazer de uma vez. Isso, nós teremos durante o dia, nós teremos no dia 12, nós teremos mais missas, assim nós dividimos um pouco o público, mas faremos a transmissão também com o telão aqui dentro da igreja, um telão a LED e também na rua. Então esse ano nós vamos fazer com que as pessoas possam participar mais ativamente, e aí no dia 12, às 18 horas, nós teremos a transmissão também no telão a LED, tanto aqui dentro da igreja quanto na rua. Então você pode vir que tem lugar. Obrigada. Obrigada.